Eu sou a Vivi Reis, deputada federal do PSOL do Pará. Estou diretamente de Glasgow, participando da COP26. Quero trazer aqui uma denúncia muito grave. Na próxima sexta-feira, o STF vai julgar uma ADIM nº 6137 que quer derrubar um projeto importantíssimo. Um projeto que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. Um projeto do nosso deputado Roseno, do Ceará. E que está sofrendo muita ameaça por conta do interesse de ruralistas. Desses que visam o lucro e não a vida. E não querem que seja garantida a produção de alimentos que de fato sejam famosos. Então a gente não pode permitir que seja autorizada a chuva de veneno. Isso é um ataque diretamente às comunidades rurais, aos povos tradicionais. Então nós vamos seguir nos mobilizando contra esse ataque e essa ameaça de derrubada do projeto que desde 2019 foi aprovado e que conta com o apoio de muitas pessoas, de movimentos sociais. Foi construído de forma coletiva e que é muito necessário para garantir a produção de comida saudável. Então vamos nos mobilizar contra essa manobra e fazer com que a partir de sexta-feira essa votação de fato não seja efetivada e não ataque diretamente o direito de produção de comida saudável.